É bom para o partido, eu não entendi bem a manchete, mas o Ari vai trazer para nós. Não entendi nada ali. Nada. Sabe de nada, inocente. Zero. Valdemar da Costa Neto, segundo a Raniele Apurô, considera que a inelegibilidade de Bolsonaro vai fazer o partido dele, o PL, aumentar o número de prefeitos no Brasil. Mas, pois não, Raniele? Pois é, o presidente nacional do PL, partido de Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, ainda durante esse evento de filiação que teve no interior de São Paulo no fim de semana, ele já falou que queria mais que triplicar o número de prefeitos, saltando de 300 para mais de 1.500. E agora, aqui em Brasília, o que se escuta é que ele já contratou especialistas em marketing eleitoral para fazer uma análise, como seria se Bolsonaro, de fato, se tornasse inelegível após esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. E, nas contas de Valdemar, é positivo que ele poderia aumentar em 20% o número dos eleitos, porque Bolsonaro seria considerado vítima. É o mesmo discurso que os aliados do ex-presidente também falam, inclusive o senador Ciro Nogueira. Tem uma cartela aí com o pensamento dele, Ari. Agora o João e o Ananias vão me explicar mesmo, porque ele fala aí, olha só. O PL poderá eleger o número 20% maior de candidatos, além do planejado, caso Bolsonaro seja considerado inelegível. Essa projeção não seria possível se o ex-presidente ainda estivesse plenamente elegível. Temos hoje 339 prefeituras e podemos chegar a 1.500 nas eleições de 2024. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Vamos lá. Começo com você, Ari, que deu aquela explicação da vitimização. Vamos lá. Olha, vamos lá. Esse raciocínio do presidente do PL é o raciocínio dos correligionários de Bolsonaro. Eu conversei, por exemplo, com a jornalista Samanta Cavalca, que esteve com o presidente ontem à tarde, pessoalmente, lá em Brasília, e ela, conversei por telefone com ela, e ela me disse a mesma coisa. Olha, a gente está considerando que é provável que ele se torne inelegível, sim, e essa inelegibilidade o tornaria, nas palavras dela, abre aspas, a maior liderança política do país. E aí ela disse que, uma vez inelegível, ele terá força multiplicada e poderá eleger, ainda com aspas, da jornalista Samanta Cavalca. Quem ele quiser no Brasil. Ananias, por favor, Ananias, sua opinião. Olha, tem um pensamento dessa parte fanatizada pelo Bolsonaro, de que ele é bom como candidato e é bom também como cabo eleitoral, e se for vitimizado é melhor ainda. Agora, é difícil ver paralelo com os fatos, né? Sair do jogo e sair imputado a ele uma série de irregularidades quando é presidente da República, e esse caso dos embaixadores é um caso extremamente grave, vai acirrar o julgamento do eleitor, sem nenhuma dúvida de que foi um presidente que no exercício das suas funções cometeu desvios que chegaram a torná-lo inelegível. Então, ele vai continuar como cabo eleitoral da extrema direita, no entanto, não tenho dúvida que, se pudesse, iam preferir tê-lo como candidato, sim. Põe não, João? O que eu percebo, mais uma vez, é que o pessoal terminou a eleição, está numa fase de julgamento da maioria dessas condutas da eleição, e as pessoas continuam. O Arnaldo Dias foi bem generoso, porque ele chamou fanatismo, e eu, para mim, é lunatismo mesmo. São os lunáticos que vivem num mundo irreal, num mundo paralelo, achando que todo mundo é idiota, que todo mundo é imbecil, de achar que uma tese dessa vai para algum lugar. Porque a pessoa que... Só o Valdemar mesmo, que é outro lunático, que fique e tenha coragem de falar isso. E o pior, a pessoa ainda vai fazer prognóstico em cima de uma conduta ilegal, de um crime, de uma conduta criminosa, e achar que a população vai dar um beneplácito, vai ensinar embaixo esses malucos, botarem adiante uma política de crime, achando que o crime tem que ser perpetrado. Eu acho engraçado ainda, é ainda a gente ter gente que acredita que a bandalheira é a lei. Pois não, Apoliana. Ah, sim, dois pontos. Infelizmente, nas urnas, essa turma encontrou eco. Não à toa, ainda temos representantes de pessoas com esse lado mais negacionista, mais radical, dentro do Congresso Nacional, sendo representantes de uma parcela do povo brasileiro. Estão lá, é legítimo, foram eleitos pelo voto. Acho que o Valdemar só conseguiu mesmo se superar depois daquela frase de tem minuto na casa de todo mundo, ele agora mostra que é re-eiter do Bolsonaro, porque a pessoa que diz que o Bolsonaro ineligível serve mais do que elegível, então, pra mim, está mostrando que é re-eiter mesmo. Ah, Apoliana está dizendo. E se ele for preso, aí eles vão eleger 3 mil, prefeito? Não, mas acabou, não vai dizer ninguém. Não, seguindo mesmo a seu auxílio, né? Um bom no partido, é o partido do Bolsonaro e mais ninguém. Ineligível, sobe de 339 para 1.500, e sempre foi preso, 3 mil? Peraí, João, estou falando, apolhando o Valdemar, é re-eiter. É re-eiter. É re-eiter do Bolsonaro. Meu Deus, vamos falar do AK. Na verdade, ele é coerente, mostra pra que veio, né? Pragmatismo do centrão. Bolsonaro é útil e ele tem que utilizar o Bolsonaro da melhor forma, no caso, ele é a Vale, como ineligível, ele vem demais, ineligível, como ele conseguiu formar a maior bancada da Câmara, por que não o maior número de prefeitos? E o maior número de filiados, que é o maior, é o próximo passo. Calma! 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 Oi! Oi! Calma! Oi, Madeu Santos! Raniele Veloso! Raniele Veloso! Eu vou te mandar o vídeo ali pra tu entender o que é. Raniele Veloso, é o seguinte... Também o Silvio fala isso. Oi! Raniele Veloso, é o seguinte, vamos falar do arcabouço fiscal e do preço da rouba do boi. Isso é que é mais importante. Sobretudo o preço da rouba do boi. Vamos lá, Raniele, esse acabou de estar no Senado. Olha, a expectativa, Madeu, é que acabem todas as votações sobre o novo marco fiscal do país no dia 4 de julho. Isso porque o texto já sofreu modificações, o relator aqui no Senado é o senador Omar Aziz, do PST do Amazonas, ele acabou de fazer a leitura do seu parecer aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e ele fez algumas mudanças. Ele tirou o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal, do limite de gastos. Então fica fora do limite de gastos, portanto, como teve essa alteração, vai ter que voltar pra Câmara dos Deputados. Ele manteve como vai calcular o valor da inflação, o IPCA, aquele índice que mede a inflação, vai ficar como a Câmara sugeriu, que é tendo como base até o mês de junho e não o mês de novembro, como teria sido sugerido também por alguns parlamentares. Agora vai ser votado amanhã, porque Omar Aziz não estava contando com a audiência pública, que foi marcada hoje pelo senador Vanderlan Cardoso, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e da votação na comissão vai ficar pra amanhã, e no plenário também amanhã, junto com a indicação de Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Depois segue pra Câmara. E o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, otimista com a votação do arcabouço fiscal, disse aí que vai ser aprovado, e falou, inclusive, que antes de ser aprovado, na sua totalidade, já está refletindo no mercado com a redução dos preços, inclusive da roupa do boi. Vamos escutar. Você veja que a economia do Brasil está aumentando. Os investimentos estrangeiros no país estão aumentando. O dólar está caindo. A bolsa está subindo. De uma maneira geral, a inflação está caindo. Você veja itens importantes para as pessoas mais pobres, como, por exemplo, o óleo de cozinha, o óleo de soja, que era vendido antes a R$ 12,00, hoje está sendo vendido nas lojas a R$ 4,00. Quando a gente abastecia um carro com óleo diesel de R$ 8,00, no governo anterior, nós estamos abastecendo agora com óleo a menos de R$ 5,00. Eu que vendia um arroba de boi de R$ 300,00, agora estou vendendo de R$ 210,00. R$ 210,00. Ele entende, né? Ele está realizando prejuízo com o gado dele. Ele está contrariado? Sim. Mas vai fazer o quê, né? Fala aí, Anandias. O senador está contente com a economia, mas o preço do boi... Mas quando chegou no goi, ele teve o suor. Ele teve uma tremida assim na voz. O lado fazendeiro está bem chateado, né? O lado bancada rural, né? Então, Ari, fala aí, Ari. Não, não, não. O ex-deputado Roncalli Costa Paulo me disse que a rouba do carneiro continua com preço estável, que importa para ele. A rouba do carneiro... Mas esse aí é boi. Pois é, mas... Não, Amadeu, ele vende mais, compensa porque com preço menor, ele vende mais, a classe média consome mais, e aí compensa aí a queda. Rapaz, esse... Esse anel é economista. Você tem os custos de... É economia de escala. Fala, Apoliana. Eu só ia retrucar porque, na verdade, as proteínas concorrentes, né, de suína e frango estão compensando mais nesse momento. Então, eu não sei se... Olha, Ari! Eu quero lembrar... Apoliana é do agro. Eu quero lembrar você, Apoliana Oliveira, que um empresário de bastante destaque no meio norte do Brasil produz e vende carne bovina contra a qual você acaba de falar nos problemas. Exatamente. E agora? Inclusive, aqui no município próximo. É que nem o Marcelo Castro. Tô 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 que nem a informação contrariada. Aliás, eu já vi carne é boa, mas melhor que essa, não tem, não. Eita, Pedro Castro, é melhor puxar o saco de garra na roça, meu! O analista, hein? Tem, não. Eu tô perguntando. Tem, não. Só para o Paulo, para o Paulo Castro. 4 a 0 aqui. Não, eu ia fazer minha defesa e dizer que assim como o senador Marcelo Castro, estou dando a informação contrariada. Ah, você tá zangada com a informação. Obrigado, Raniele Veloso. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Olha aqui, ó, presta atenção na notícia boa, rapaz. Está de volta, hein? Quem é que tá de volta? O Arraiá, a favorita da Vilmaria. É, a favorita lá da Vilmaria e tá de volta com o seu Arraiá. É muita alegria. Comidas típicas e atrações artísticas. É de 1º de junho, já tá valendo. Vai até o dia 2 de julho, sempre a partir de 6 da tarde. Chama a família, chama os amigos e vem. Festa junina, muito chate baião, comida e animação no Arraiá, a favorita. O Arraiá, a favorita, Vilmaria, está de volta. Muita alegria, comidas típicas, atrações artísticas e espaço kids. De 1º de junho a 2 de julho, sempre a partir das 18 horas. Chama a família e vem. Você também no Arraiá, a favorita. E tem a bomba da favorita. Essa é a delícia. Essa aí. Ah, quem é fã de bomba é a poliana, né? Sim, tem parê não. E a da favorita, diga aí. Exatamente, tem parê não. Tem não. É o seguinte, o prefeito, a manchete das inteligências aí, a manchete aí do prefeito é o doutor Pessoa falando em peso pesado. Peso pesado. Olha aí, Ari. É a manchete da Poliex, na qual o prefeito de Teresina diz o seguinte, o vice está chegando e é peso pesado. Roda. O vice vem, com fé em Deus, vem e olhe, olhe. Eu hoje recebi um telefone emaculado de um... de quem foi prefeito. Não foi, foi esse daqui, mas pode imaginar. Olhe, já viu falar, tu lembra daquele tempo que eu não tinha nem nascido, é de certo, do tempo do aujo do Mike Tyson, do Holly Filton, do Maguila, não conhece, tem um cujo lixa da coisa não. Aqui dos queiroz, aqui, daqui dos queiroz do judô, não, pois esse é mais peso pesado do que esse pessoal aí. João! Está aí, ele até relembrou aí dos pesos, eu acho que esse... Aquele Mike Tyson era violência. Era ele, mas ele... Pesadíssimo. Ele jogou bem, botou mais uma vez os nossos queiroz aí em cima, né? E disse que ainda era mais pesado do que o Maguila, o pessoal dos queiroz, realmente são. Então, mas eu recebi a informação de que deve ser um evangélico. É, o vice? O vice pode ser um evangélico, inclusive consolidando, a esse apoio aí que o prefeito vem recebido hoje dessa, de parte dos evangélicos e em especial... Quem, 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 quem? Não, aí pode ser que... Mas passa aí, passa muito aí pelos republicanos. Você é uma chapa pura? Pode ser. Deus é fiel, né? Está lá no bolo. Deus é fiel. Ah, está no bolo, Ananias. Aí! Rapaz, o Ananias já fez o discurso. O Ananias já tornou o vice do prefeito do Tô Pessoa até corintiano. Além de evangélico. Além de evangélico, é corintiano. Frisada aí a imagem do prefeito com o boné dele, que o Ananias está dizendo que o prefeito trouxe em altidó. Foi. O vice. O vice. Está no altidó aí, ó. Está na cabeça do prefeito. Olha aí, Ari. Deus é fiel, é verdade. A poliana. É isso, né? Bom, agora nós vamos com a manchete do Ananias. Vamos lá. O Lorde quer treta também, Ari. Olha, eu tinha avisado aqui. Essa relação não está boa. Está uma zona de conflito. A gente traz informações sobre a votação dos planos de cargos, carreiras e salários na Câmara de Teresina hoje de manhã. Aliás, a poliana foi lá e tem as imagens dela enquanto o Ananias comenta. Vamos lá. Bom, a prefeitura trouxe aí para a Câmara a apreciação de projeto do PCCS da assistência social e de alguns cargos de analistas da prefeitura. O que foi que os vereadores fizeram, Amadeu? O projeto dos assistentes sociais passou direto. Eles não mexeram porque não queriam se dispor com a categoria e gerar nenhum problema. Agora, o que veio depois, aí as imagens da poliana, inclusive, com a presença de muita gente lá no plenário. O projeto que veio junto com esse dos assistentes, que foi exatamente o projeto que cria para os cargos de analistas da prefeitura, também o PCCS, terminou recebendo um monte de emendas. Aí se inseriu educador físico, técnico de radiologia, psicólogo, todo mundo com o plano de carreira e salário também inseridos nesse projeto. O que não era uma previsão orçamentária da prefeitura, não era a ideia da prefeitura, era aprovar o que ela tinha enviado. Mas aí, num recado, os vereadores terminaram recolocando. Qual foi os bastidores que eu vi dessa votação? Primeiro, a base do prefeito não está consolidada, mesmo depois da reforma, mesmo depois das mudanças na prefeitura que levaram muita gente para ocupar cargos na gestão, foi a prova de fogo pós-reforma e a prova de fogo veio com derrota para a prefeitura, porque não tinha previsão orçamentária e não queriam a exceção de todas essas categorias no PCCS. E vereadores que estão reclamando da relação com a prefeitura, disseram, olha, nós tínhamos que ter conversado, uma conversa com a prefeitura poderia resolver o problema, mas não, foi resolvido, não teve essa conversa e no final das contas entrou aí. Mas, gente, a essa altura o prefeito já se movimentou bastante, não sei se ele vai seguir a dica do Silas, uma secretaria para cada vereador, porque até aqui não tem dado certo esse entendimento com a Câmara. Vamos para a manchete da... Só para terminar. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto que a gente vai entrar aqui, doutor. A manchete é do mesmo assunto. A manchete é do mesmo assunto. Na linha do conflito que plantaram aí a maioria não vai existir. Inclusive, ele já se comprometeu, assinou agora há pouco o da assistência social, que faz parte desse pacote. Ele antecipou a Câmara. É, o da assistência já estava no acordo para ser votado. Roda aí, Roda aí, Roda aí, Roda aí. Agora, foram inseridos outras categorias no outro. Pois é, mas não vai ter esse conflito todo não. Olha só um pouquinho, olha aí, João, está aí a imagem. Alguém está procurando protagonismo, está inventando o meu problema. Olha a imagem, João. Exatamente, está aí. O vídeo, eu estou aqui com esse mesmo vídeo e com o apoio do pessoal do sindicato. Está aí o vídeo. Então explique o que o prefeito está fazendo. O prefeito está assinando aí logo, se comprometendo aí com a categoria da assistência social. E tem outras categorias que já, que nesse pacote foram alteradas, tem outras que estão incluídas, que já há negociação. Na verdade, o que os vereadores chamaram, o que fizeram as mudanças, foi mais um ato de publicidade do que um ato efetivo. Deixa agora... Você está entendendo? Deixa eu ir agora para não vetar... Não, foi mais um ato de publicidade, porque, na verdade, essas categorias todas estão negociando com a prefeitura. O que a Câmara fez lá foi um ato de publicidade de levar adiante uma negociação que já existia. Inclusive, eu comecei com o vereador Enzo agora há pouco, ele me disse, não, as negociações, a Câmara resolveu botar no papel isso. Botou no papel, levou a termo. A prefeitura não levou, né? Não levou a termo. A gente tem a manchete aí do vereador Enzo. Calma, João. Tem que ter realidades diferentes. Vamos lá para a manchete da... Acho que é a Pauliana, né? Não. É da Paulínia? Eu sei que a minha não é. Olha, olha aí. É da Paulínia. Enzo Samuel risca o chão. Prefeitura sabe a força que a Câmara Municipal tem. Olha o que faz. Só para explicar, Amada, porque eu havia perguntado se a Câmara temia que o Palácio vetasse a inclusão dessas outras categorias. Se existia esse temor da casa e o presidente disse que a ideia dos vereadores é manter essa posição mesmo em caso de veto. Vamos lá. Eu tenho a plena convicção que o prefeito, ele tem um bom senso, é uma pessoa sensível a estas causas e ele não vai realizar este veto porque seria um retrocesso. E esta casa, hoje, mostrou que tem altivez. Cada vereador votou com a sua autonomia, com a sua independência e eu tenho a plena convicção que aqui ninguém vai voltar atrás porque o nosso compromisso é com o servidor público, é com o cidadão de Terezina. Hoje nós votamos reconhecimento profissional de profissionais que deram as suas vidas em prol de outras nas pandemias, de profissionais que são importantes no pós-pandemia como psicólogos, educadores físicos. Então é reconhecimento mais do que justo. Eu acredito que não terá esse veto. Eu acredito que o prefeito sabe a importância desses profissionais e sabe também da força que a Câmara Municipal tem. Fala, João. A verdade é que pelo que eu estou conversando... Não haverá veto? Eu acho que não, até porque eu estou conversando aqui com a equipe do prefeito, estava conversando aqui com os auxiliares dele, o impacto é pequeno. Na verdade, está querendo se estabelecer uma briga para se aparecer politicamente, sinceramente. Então, eu não vi em momento algum o vereador não está propondo uma briga, os jornalistas mais que estão articulando essa briga. Querendo, na verdade, criar uma... Jornalistas aí... Desculpa, João. Jornalistas articulando briga. O jornalista não vota na Câmara, não. Não vota o vereador. Quem vota são os vereadores. Mas quem votou e incluiu foram os vereadores, né, jornalista não. Mas o que ele disse? Peraí, o que foi que o vereador disse? O que foi que o vereador disse, Enzo? Tu está te considerando que eu disse ou tu quer dizer o que ele disse? De dizer que não acredito no veto. Se eu não acredito no veto, ninguém daqui não acredita no veto. Então, pronto. Agora, só bom a gente deixar claro que existe, a gente que cobre política, né, Arianna Nias, a gente sabe que existe uma coisa que o político diz no ONU, ele diz ali na entrevista, mas existe o que a gente escuta nos bastidores. Ah, então digo o que foi que a gente escuta antes. E essa votação nos bastidores, ela foi bastante tensa lá no plenário. Inclusive, todas as falas de membros da base do prefeito, qualquer esboço ali de tentativa de não aprovar esse texto, recebeu vaia, recebeu protesto de quem estava lá presente. Então, esse custo os vereadores não querem, independente de ser da base ou não do prefeito da outra pessoa. Então, quando se trata de votar propostas que envolvem reajuste salarial de categorias, eu não vejo que a Câmara vá contra. E aí, eles vão passar o anel, passar a bola para a Prefeitura de Terezina e a disputa é narrativa. quem é que vai sair como vilão? É a Câmara que não aprovou ou a Prefeitura que vai vetar? Acho que o... A disputa é demagogia. É demagogia. Muita gente aproveita a oportunidade para sair de bem com o servidor sem levar em conta a capacidade de endividamento do município. Muitas vezes, é uma responsabilidade. Nesse caso, eu não vejo como responsabilidade pelo seguinte fato. É tão... O número de servidores que vão ser apanhados por essa medida, ele é praticamente insignificante com relação... Deixa eu terminar, Mariano, só um pouquinho. Com relação ao montante, por exemplo, se se tomou uma medida dessa, com relação ao quadro de enfermeiros, com relação ao quadro de médicos, com relação ao quadro de professores, ela tem uma repercussão financeira muito grande. Agora, nesse caso, eu não vejo motivo, não cabe motivo e nem vejo a equipe da Prefeitura rivalizando com isso. Quer dizer, as pessoas querem criar um conflito entre a Prefeitura e a Câmara que não exigem o próprio vereador e isso. Foi muito claro, não acredito que o prefeito vai vetar. Agora, você está me dizendo que no batidão ele falou outra coisa? Não, só para trazer a informação, tinha uma orientação da liderança do prefeito, da vice-liderança do prefeito, que é a vereadora Graça Morim, para a não aceitação das emendas, para não colocar o PCCS também dos radiologistas, dos educadores físicos, psicólogos nesse projeto.